Acompanhamento e histórico de serviços. Olá! Você sabia que enquanto o seu Ford estiver realizando um serviço ou revisão, você poderá acompanhar todas as etapas do processo através do FordPass? Para iniciar, basta clicar no menu Serviços e, em seguida, em Meus Agendamentos. O FordPass apresentará essa tela com as seguintes informações. Horário da chegada do veículo na concessionária. Cópia do Checklist do veículo. E assim que o consultor da concessionária Ford realizar o agendamento de entrega do veículo, você visualizará a data e horário da entrega. Você também receberá um e-mail confirmando essa informação. Após o serviço realizado e concluído, você também poderá verificar o histórico de serviços do seu veículo através do FordPass. Para isso, basta clicar no menu Serviços e, em seguida, em Histórico de Serviços, podendo escolher entre Histórico de Revisões, Agendamentos ou Recall. Baixe agora o aplicativo FordPass na App Store ou Google Play e aproveite ao máximo tudo o que ele tem para lhe oferecer.